Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo novo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Iago. Seja muito bem-vindo ao canal. Tô aqui com o Felipe. Valeu, Iago. Pesqueiro Três Irmãos. A gente tá regravando um vídeo aí de tudo que você precisa saber sobre o Pesqueiro Três Irmãos. Principais informações aí de horário de funcionamento, valores, hospedagem, todas as dúvidas que normalmente a gente tem quando a gente não conhece um pesqueiro, né? A gente tá fazendo atualização nesse vídeo que a gente gravou há três anos atrás. Bastante gente me falou desse vídeo, cara. Acho que vai ser importante a gente regravar esse vídeo. Isso aí, atualizar as informações. Muito feliz pelo resultado do outro vídeo. O Felipe falou que deu um feedback bem legal, que foi um vídeo importante pro pesqueiro, né? Foi, foi sim, porque muita gente acabou conhecendo a gente a partir daquele vídeo e conhecer a gente da melhor forma, né? Sabendo exatamente como que a gente funciona. Isso aí. Galera, antes de começar, gostaria de fazer um convite pra vocês. aqui na descrição do vídeo vai estar todas as plataformas do pesqueiro, todas as fontes de informações que vocês precisam e podem ter, né? Pra se manter sempre atualizado aqui, né? A página do Instagram, o blog, o Felipe pode estar falando um pouquinho melhor aí sobre essas redes também. É que a gente gosta bastante de trazer vocês pro Instagram, porque lá a gente consegue fazer um trabalho diário, onde você consegue ver os peixes que estão saindo, as iscas que estão saindo. Então, pelo Instagram, você consegue se atualizar sempre. E a gente tem também um blog, que é o Tá Pescando Com o Que? Você pode acessar o site do pesqueiro, que é www.pesqueiro13mão.com.br E dentro do site vai ter o nosso blog, onde eu mesmo escrevo artigos pra te ajudar a ter mais informações sobre a pesca de uma forma um pouco mais profunda. Top demais, porque a gente tá trazendo aqui informações, mas a pescaria é sempre dinâmica, né Felipe? A gente sempre tem que estar trazendo informações atualizadas, principalmente de iscas e sistemas, né? A galera sempre inventa uma coisa nova, o peixe sempre quer algo diferente. É porque eu acredito que as iscas, ela vai mudando assim de tempo a tempo, de semana a semana. Às vezes tem alguma isca que essa semana tá pegando muito bem, mas na semana que vem já não tá pegando tão bem. Então, por isso que é importante você acompanhar o nosso Instagram, porque você vai ter essa noção acompanhando a gente diariamente. Isso aí. Inclusive, já gostaria de parabenizar o Felipe pelo trabalho aí. Com certeza, é um dos melhores Instagrams de pesqueiros do Brasil aí, disparado. Quem acompanha sabe, é um trabalho muito bem feito, ele é dedicado, muito dedicado a isso. Então, vale muito a pena acompanhar, beleza? Bora lá então, começar com as informações. Primeiramente, onde o pesqueiro é localizado. Isso não mudou do último vídeo, né? Olha, talvez ainda tenha algumas pessoas que acreditem que aqui é Peruíbe, mas na verdade a gente é localizado na cidade de Intariri, mas na verdade é que a gente é muito, muito próximo de Peruíbe. Se colocar em termos assim de localização, a gente fica na metade de Intariri e na metade de Peruíbe. Então, tanto faz, se é Peruíbe ou se é Intariri. Mas, por via de regra, é Intariri. Felipe, questão de acesso, estrada de terra, como é que é um pouco, fala um pouco sobre o acesso ao pesqueiro aqui. Aqui tem uma estradinha de terra, deve dar uns quase 2 quilômetros mais ou menos. Não é uma estrada assim para você vir com carro rebaixado, não é. Já sendo sincero, né Felipe? Se você vir com a rebaixada, você vai ter problemas, né? Mas carro normal, que não é rebaixado, consegue vir no pesqueiro tranquilo. Então, assim, não é um asfalto da vida, mas é uma estrada com acesso acessível. Isso daí você sempre tenta manter ela o melhor possível, né? Fazer as manutenções, mas é uma estrada de terra. Então, se chover, por exemplo, não tem muito o que ser feito. Cara, em relação à questão do dia e horário de funcionamento. Tá, o pesqueiro, ele trabalha de dois períodos, diurna e noturna. A diurna, ela começa a partir das 6 da manhã e vai até as 6 da tarde. A noturna, começa às 18 e vai até as 6 da manhã. Só que assim, o pesqueiro mesmo, o pesqueiro mesmo funcionando, ele trabalha até as 18. Só que aí a gente tem a pesca noturna que, de certa forma, nos faz, nos permite falar que trabalhamos 24 horas. Mas somente a pesca que trabalha 24 horas, tá? Porque o atendimento em si, por exemplo, assim, do restaurante, ele trabalha somente até as 18. Agora, lógico, né? Tem uma pessoa que fica aqui pra auxiliar os pescadores na pesca noturna. E essa pessoa que fica aqui no pesqueiro durante a noite, ela auxilia no bar e também na lojinha de pesca. Então, se você precisar de alguma bebida, de alguma coisa, tenha o bar e vai ter também a lojinha caso você precisar de algum produto, de alguma isca, de alguma boi, alguma coisa que você precisa da lojinha, vai estar disponível na pesca noturna. Só o restaurante mesmo que, durante a noite, ele não funciona. Felipe, em relação à hospedagem, tem, não tem? Quais são as opções? Como é que funciona? Tá, a hospedagem, a gente tem um pacote de pesca. E aí eu já vou aproveitar pra falar do camp também, porque tem tudo a ver. A gente tem um pacote de pesca que a gente chama o pacote 24 horas, que é o 24 horas de pesca. Que você começa a pescaria a partir da 18 e vai até a 18 do dia seguinte. Aí tem duas opções. Uma delas é justamente o que você está perguntando, que é a hospedagem. E outras delas é o campo. Então, é um pacote 24 horas, com início a 18 e término 18 do dia seguinte. Opção de hospedagem e opção de campo. Se você vir nas 24 horas com hospedagem, o valor é de R$130,00 por pescador. Se você vir nas 24 horas com campo, o valor é de R$100,00 por pescador. Bacana, esse valor já é incluso o chalé ou a barraca, a área de camping, com a pesca. É, no caso da hospedagem, é incluso as pescas, que é de olho e noturna. É incluso também a hospedagem, que são os chalézinhos. E no momento a gente tem cinco chalézinhos. E é incluso também o café da manhã. Bacana. Agora, no lado do camping, existem duas opções também. Que você pode trazer a sua barraca e acampar na beira do lago. E ter a experiência de viver essa beira do lago, de pescar sem sair da beira do lago. De acordar de frente ao paraíso. Ou você pode também alugar a barraca do pesqueiro, que fica aqui numa área coberta aqui no restaurante. A única questão é que as nossas barracas, elas não podem descer ao lago. Então, se você quer ter a experiência de pescar sem sair da beira do lago, você precisaria trazer a sua barraca. Bacana demais. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reserva dos quiosques aí. Mas, já adiantando, quem está acampado pode montar a barraca no seu próprio ponto de pesca. Pode, pode sim. Só não pode atrapalhar a passagem dos pescadores, mas pode armar-se na beira do lago. Bacana demais. Mas a margem aqui em vários pontos é mais larga um pouco. Então, dá para montar a barraca tranquilo aí no seu próprio ponto de pesca. Quem gosta de fazer uma noturna ali é um paraíso. Você arma a varinha na porta da barraca, deita esperando o peixe. Assim, você pesca e você pode dormir e continuar pescando. A verdade é essa. É isso aí. E a gente também tem um box de banho, né? Para você tirar aquele cheirinho de peixe no final da pescaria. É, isso aí é uma novidade em relação ao último vídeo. Não tinha o box de banho, agora foi acrescentado. Não, agora tem um lugar específico que é para banho. Que é focado principalmente para as pessoas que vão vir no canto. Bacana. Galera, lembrando aí que essas são informações desse momento que a gente está gravando, válidas para 2024, né Felipe? É, a gente garante que em 2024, até dezembro, isso daí não vai mudar. Agora, a partir de 1º de janeiro, a gente ainda não sabe. Mas, igual falamos, acompanha nosso Instagram, nosso via-a-dia. Porque se mudar alguma coisa, por lá você vai ficar sabendo. Isso aí, bacana demais. Bora lá, bora continuar aí. Em relação à questão de refeição e bebida, como é que funciona? O pescador pode trazer, tem que ser consumido aqui. Certo. Como é que é? Tá, na questão da bebida, realmente não pode trazer de fora. A não ser que você tenha restrições. Se você tiver restrições, você avisa o nosso atendimento e aí está tranquilo. Se você tiver restrição, não tem o que fazer. Você pode trazer o que você quiser trazer, tá? Mas, por via de regra, a gente não permite a entrada de bebidas e nem de comida. Exceto na pesca noturna, como mencionei para você. O restaurante não funciona. Então, por nosso restaurante não funcionar, a gente permite que você traga comida durante a noite. Mas, assim, se você também não quiser trazer comida durante a noite, você tem a opção de pizzaria, que você pode encomendar, você pode também fazer churrasco. Só que, assim, para churrasco a gente tem algumas regras. Você não pode fazer churrasco na beira do lago e nem na área da hospedagem. Você pode fazer churrasco na área do restaurante ou na área do estacionamento. Só não pode ir na beira do lago e nem na área da hospedagem. Inclusive, tem a churrasqueira aqui também, né? Ah, tem uma churrasqueira também, se você vir em uma turma grande, é legal. É legal, porque aí você faz uma confraternização ali com o pessoal e aí tem a churrasqueira nossa aqui. Já tem toda a estrutura do restaurante, as mesas e tudo fica bem mais confortável. Então, ficaria bem legal essa confraternização, essa resenha, né? A churrasqueira tem algum valor de locação? Assim, se você vir em uma quantidade legal de pessoas, aí o nosso atendimento ele libera a taxa da churrasqueira. Vamos por exemplo, se você vem 10 pessoas, a gente não vai cobrar a taxa da churrasqueira, né? Bacana. Mas, dependendo da quantidade de pessoas que você vir, aí a gente cobra uma taxa de 60 reais. Uma taxa de manutenção, praticamente. Uma taxa por uso, né? Bacana demais, galera. Vocês veem aí, o pesqueiro sempre flexível. Eu gosto bastante dessas coisas, principalmente como pescador. Sim. Aí você falou, pô, a gente tá numa turma de 10 pessoas, a gente querendo ou não tá consumindo bem. Vamos dizer, não custa, entre atos, o pesqueiro liberar a churrasqueira. Isso. Mas bacana demais, galera. É algo bacana pra gente que é pescador, né? A gente só pede, assim, que no caso da churrasqueira, o pescador traga as coisas dele, né? Tipo, carvão, colher, talher, o que precisar, né? Que a nossa cozinha, ela é fechada, então a gente não consegue atender essas questões, assim. Essa demanda, né? Tipo, emprestar essa demanda, né? A gente consegue atender essa demanda. Bacana, beleza demais. Vamos dar prosseguimento aí. Em relação à questão de formas de pagamento, como é que é? Só dinheiro, pique, você aceita cartão? Então, o pagamento, a gente trabalha tanto com cartão, pode ser crédito ou débito, ou também no PIX. Bacana demais. Ou dinheiro também. Flexível. Sim, sim, com certeza. Bacana. Em relação à questão de serviço de beira de lago, tem? Tem alguém que passa oferecendo? Como é que funciona? Ah, isso daí não pode faltar, né? O pessoal fica morrendo de sede lá e pescador a gente conhece. Não quer sair da beira do lago, né? Então, tem sim uma bicicleta que passa com um isoporzinho atrás e nesse isopor tem bebidas, água, refrigerante, cerveja, que vai atender o pescador na beira do lago e marmita também. Se a pessoa não quiser almoçar aqui no restaurante porque não quer sair da beira do lago, eu entendo muito bem vocês pescadores, né? A gente leva a marmita até você também. Como porções, lanche também, se quiser. Bacana demais. Isso daí eu acho que é outro ponto, outra questão que tem que ser valorizado. Porque a gente que é pescador, Felipe, te contar um segredo que você já deve saber, a gente é bem chato. A gente costuma ser um pouco exigente, né? Então a gente vive reclamando das coisas. Então eu acho que nada mais justo do que elogiar os pontos positivos também. Essa questão do atendimento de beira do lago faz total diferença. Aqui é um lago grande, né? Às vezes você tá lá do outro lado e você fica morrendo de sede. Por exemplo, se você não tivesse serviço, você passa o dia com sede, mas você não sai de lá pra vir buscar. Em questão de passaguá, tem disponível na beira do lago? É bom o pescador trazer? Tem, né? Ah, se o pescador quiser trazer, aí fica a critério dele, né? Mas o pesqueiro oferece sim, um passaguá na beira do lago. Tem alguns passaguás que ficam na beira do lago pra uso comunitário. A gente só oferece aí pros pescadores, né? Zelar pelo passaguá, pra que todo mundo possa estar usando. Isso aí, inclusive se for trazer, tem que trazer o passaguá certo, né? Tem que ser aquele passaguá com a malha mais fina, não pode ser aquele passaguá de rede, porque acaba danificando bastante, principalmente o rabo dos peixes, beleza? Mas não precisa trazer, galera. A verdade é. Felipe, em questão em relação à ceva, né? A ração de ceva. Sim. Pode ser trazida de fora, tem que ser consumida aqui dentro, comprada aqui dentro do pesqueiro, e se tiver do pesqueiro, qual é o tamanho que normalmente é utilizado aqui da ração? Que é uma informação importante, principalmente pra quem gosta de pescar nas anteninhas aí, né? No caso da ceva, a gente permite somente a do pesqueiro, e acho importante ressaltar também que aqui no pesqueiro a gente trabalha com limite diário de 4 kg por pessoa. E a gente trabalha com a ceva pequena, né? A gente percebeu que o peixe, ele come melhor a ceva pequena. Então por essa resposta positiva dos peixes com a ceva pequena, então a gente trabalha com a ceva pequena de 6 a 8 mm, que é bem pequenininha. E em relação agora, falando como pescador, eu vou confessar pra você que assusta um pouco quando você fala assim, vou limitar a ceva pra 4 kg. Normalmente quando a gente pesca de antena, a gente acaba utilizando um volume maior. Mas galera, é o terceiro dia que eu tô aqui pescando consecutivo, e pra você ter noção, a gente tá em 3 pessoas. Hoje a gente não pegou a nossa ceva, porque sobrou ceva do primeiro e do segundo dia. O que que acontece? Aqui não tem um volume grande de peixes menores. A média daqui, a famosa média impecável, são peixes grandes. Então são peixes que são um pouco mais lentes na ceva, né, não tem tilápia pra ficar comendo ceva, ou outros peixes forrageiros que ficam limpando a ceva. Então os 4 kg é mais do que o suficiente. O peixe não precisa de um volume grande de ração pra comer, ele come na copada que a gente fala, né, ele come somente na ração da cevadeira. Tem pesqueiros que a gente tem que usar o cevador, fazer um volume muito grande. Aqui, pelo menos nos dias que eu tô aqui, não é necessário isso. Então pode vir tranquilo aí, que esses 4 kg de ração vai ser mais do que o suficiente pra vocês pescarem. Certo? Só observou. Pô, o peixe parou de comer, não fica jogando ração na água igual louco, né, ou observa, sempre vai ter a ração de alguém passando na sua frente, pô, o peixe tá comendo, continua cevando, né. É, logicamente que quando a gente faz essa limitação, não é porque a gente não gosta de quem pesca com EVA, não é pra prejudicar o pescador, é que a gente também tem que prezar pelo nosso lago, pelos nossos peixes, a gente percebeu, e foi até o motivo principal da gente ter que, a gente fez uma dragagem nesse lago aí por mais ou menos uns 40 dias de dragagem, que foi preciso ser feito por conta do excesso de ração que o pessoal jogou no lago, e aí os peixes não comem, a selva vai pro pai de baixo do lago, e aí... É, então, é algo positivo pros peixes, pra água e pro próprio pescador. O peixe, se a água não tiver boa, o peixe não come, a gente não pega. Então... É, Felipe, em relação à questão dos falados lagos, né, aqui a gente pode ver que tem pelo menos mais dois lagos aqui. Certo. É, tem um lago principal e esses dois, se você puder falar um pouco sobre eles pra gente. Bom, esse daqui, da frente, ele tá meio que inativo, não tem nada ali. Deve ter alguma coisa ali, mas, assim, a gente não tem planos com esse lago. Certo. É, o outro, o próximo lago depois desse, é um pesque-pague. É que é os palés, né? Isso, lá é um pesque-pague, lá você pesca por quilo. Então, você não paga a entrada, o peixe que você pescar, você pode estar levando. Certo. Aí é uma pesca por quilo. O valor, atualmente, da tilápia, aqui no pesqueiro é R$22,90, e aí você pode fazer a limpeza aqui, que é como se fosse uma cortesia do pesqueiro. Bacana demais. Não é o foco, né, o lago principal, que é o lago da esportiva, mas também tem essa opção do pesque-pague, né? Tem a opção do pesque-pague, né, que acaba atendendo mais o pessoal local, mas a grande demanda do pesqueiro, hoje em dia, acaba sendo a pesca esportiva, que é o nosso lago principal, onde tem os nossos peixes aí que o pessoal costuma ver no Instagram. Bacana demais. Vamos entrar agora em questão da reserva, lembrando aí que o contato pra reserva vai estar aqui na descrição do vídeo, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês também. Como funciona a reserva aí das hospedagens? Primeiro, falar um pouquinho da reserva das hospedagens, é feita antecipado, né? Como é que é? Na verdade, você for reservar de junho ou per noite, aí você pode falar hospedagem ou cup, é importante que você passe pelo atendimento de WhatsApp, pra você vir garantido, porque imagina que você roda vários quilômetros pra chegar aqui e não ter nenhum quiosque disponível, aí você vai perder viagem, então a gente sempre recomenda que por via de regra você passe pelo atendimento de WhatsApp, porque se no dia que você quer vir, e não tiver disponibilidade, o nosso atendimento vai te avisar. Já pegando o gancho aí da questão da reserva, como é que funciona a fila ou a ordem de chegada, como que funciona a organização da escolha de lugares, se você quiser falar um pouco sobre isso, que inclusive teve uma mudança recente no pesqueiro. A gente adotou um sistema diferente, que é um quiosque por pescador. No lago a gente tem 53 quiosques, é por isso que a gente recomenda a reserva, porque se você chegar aqui no pesqueiro e não tiver quiosque disponível... Não vai pescar. Ah, mas tem um espaço ali no... Não dá. Não pode, é limitada. É um quiosque por pescador, e se não tiver quiosque disponível, você acaba perdendo viagem. Então por via de regra, passe pelo nosso atendimento de WhatsApp. Então a gente adotou essa forma de trabalho, mas entenda uma coisa, né? Porque o pessoal acaba ficando muito nessa dúvida, né? Você não escolhe o quiosque que você vai querer no WhatsApp. Você não escolhe o quiosque lá. Você escolhe quando você chegar no pesqueiro. Então de certa forma, os quiosques são escolhidos por ordem de chegada. Bacana, só pra deixar ainda mais claro, a reserva, galera, só garante que você vai ter um lugar disponível no lago, tá? Você vai estar entre os 53 possíveis pescadores. A escolha do quiosque só é feita aqui, presencialmente e por ordem de chegada. Isso, isso, isso. Aí tem um mapa, eu vou estar deixando um mapa aí pra vocês. Quando você chegar, os números que estiverem em vermelho são quiosques ocupados. Os números que estiverem em branco, né? Você tá vendo o número aí, são os quiosques disponíveis. Isso, exatamente. Exatamente isso. Isso aí, espero que tenha ficado claro pra vocês aí. É algo novo, né? Tudo que é novo acaba de virando uma... É porque o pessoal quer, né? Que a reserva seja no atendimento de WhatsApp, né? Mas, infelizmente, pra gente não é viável. Por algumas questões que a gente não vai entrar no detalhe, porque senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, mas só um exemplo rapidinho que o Felipe me deu, eu mesmo questionei. Foi uma pergunta que eu fiz pra ele. Por que você não faz a reserva através do WhatsApp? Aí ele falou, pô, o cara tá hospedado aqui cinco dias. Imagina se ele tiver que trocar de quiosque todos os dias. Por conta de... Por conta da reserva já ter feito antecipada daquele quiosque que ele tava. Então, por conta de ter hospedagem, não funciona bem a questão do... Da reserva de quiosque antecipado, tá bom? Porque a nossa maior demanda, hoje em dia, é per noite. Então, assim, na diurna, a gente praticamente não tem fila de espera. Porque a nossa maior demanda é a per noite. E se você vem de per noite, você não precisa se preocupar com fila de espera. Bacana, eu particularmente gostei demais desse novo sistema aí. Você chega aqui, vai ali, faz seu check-in, abre sua comanda, escolhe seu lugar. A gente que vem, igual o Felipe falou, principalmente pra pernoitar, né? Camping, cheio de coisas no carro. Você não precisa descer correndo pra pegar quiosque. É uma algo assim que facilitou bastante e que gerou bastante conforto pros pescadores. Quem tá dormindo no chalé é algo que incomoda um pouco, né? Particular meu. Você tá hospedado dentro do pesqueiro, às vezes você tem que acordar 4 horas da manhã pra garantir o seu lugar. Você pode, pô, você pode dormir até a hora que você quiser, o seu quiosque vai tá lá reservado, independente se você vai tá lá ou não. É bem legal. Eu vou falar isso porque já aconteceu, tá? Se você vir num pesqueiro e quiser ficar num chalé, dormindo, sei lá, fazendo sei lá o que num chalé, seu lugar tá lá. O seu quiosque vai ficar vazio, cara. Inclusive tem gente que sai, vai na praia, como eu falei aqui, é bem próximo do mar. Então se você quiser, pô, vou dar um rolê, ah, quero ir na parte da manhã, eu quero ir na praia e pescar na parte da tarde. Seu lugar tá reservado, tá ali tranquilo. É algo que traz, como eu falei aí, bastante conforto pro pescador. Eu achei bem legal e parabenizar mais uma vez aí a inovação do pesqueiro que ficou bem legal. Então, Felipe, vamos falar um pouco sobre os peixes agora. Lembrando aí, pessoal, se a gente deixou de responder alguma coisa, ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tá buscando responder e até adicionar num próximo vídeo, né, de atualização das informações aí. Beleza? Em relação à espécie dos peixes aí, principalmente, né, da esportiva que é o principal, né? Certo. É, ó, os principais peixes é os tambaquis, os tambacus e as pirararas. Esses pra gente são os principais peixes. Esses são os peixes, assim, que fazem as pessoas rodarem vários quilômetros pra vir aqui. Mas temos também tucunaré, temos traíra e tem também dourado, que pra mim esses seis são os principais peixes do lago. Tem algumas outras espécies, né, mais? Ó, até tem, mas são poucas peças, cara. Aqui não dá pra falar assim, ó, esse peixe aqui a gente não recomenda, vamos acabar vem pra pescar carpa cabeçuda. A gente tem carpa cabeçuda, mas não vou te recomendar vir aqui no pesqueiro nosso por conta da carpa cabeçuda. Infelizmente não temos bastante peça que justifique você rodar vários cantos pra vir aqui atrás da carpa cabeçuda. Agora se você quer pegar tambaqui, tambacu ou pirarara, aí realmente a gente recomenda que você veia. Mas tem também o tucunaré, a traíra, o dourado. Tem muitos tambeiros que gostam de tucunaré, então ele vem pescar tamba e em momentos assim que o peixe não tá tão ativo, em momentos assim que ele quer, ah, vou tentar pegar um tucunaré. Então ele aproveita alguns intervalos da pescaria pra tentar pegar tucunaré nas margens do lago. Na margem do lago você pode tá pescando tucunaré, pode usar artificial, mas se você usar artificial, só pode pescar na margem do lago, tá? Até porque o tucunaré tá na margem do lago. Isso, não adianta fazer arremesso pro meio, porque corre muito risco de você acabar enroscando os peixes aí e machucar, né? Exatamente, aí é um risco danado. Isso aí. Cara, em relação ao tamanho dos peixes, né? Principalmente os maiores aí, que é o que a galera hoje em dia tá correndo bastante atrás. Tamanho, você tem alguma noção de quantidade de peixe grande? Você pode falar um pouco sobre isso, que é uma curiosidade, eu acho que todo mundo tem, né? Posso, posso sim. A gente fala aqui, quem acompanha o Instagram sabe, né? A média impecável, né? A média impecável são os tambacus a partir de 20 quilos, né? Que a gente... A uma é a média impecável por quê? Porque quando a pessoa fica um peixe aqui, dificilmente vai ser um peixe abaixo de 20 quilos. Normalmente vai ser entre 18 e em diante. Sim. Então a média assim de tambacus é essa média aí, de 20 quilos. Pirarara eu diria que é a mesma coisa. Porque a pirarara, ela é um peixe recente no lago, mas como ela tem um desenvolvimento mais rápido do que o tamba, porque, nossa, a pirara entra nesse lago aqui e é papapapapapa. Come demais. Come, come, come. Hoje em dia a média das pirarara eu diria que tá entre 16 a 22 quilos. Então, assim, não é novidade pegar uma pirarara de 20 quilos, mas não somente uma, mas isso acabar se tornando uma média, 20 quilos. E aí tem também os tambaquis, aí os tambaquis é uma outra jornada. Não dá pra falar pra você quais são a média dos tambaquis, porque quando fala de tambaqui a gente pensa logo nos... Nos grandalhões. Eu acompanho também. Exatamente, cara. Que a gente tem aqui os sete grandalhões, que são os tambaquis registrados a partir de 36 quilos. Mas, lógico, fora eles, tem muito tambaqui acima de 30 quilos e, recentemente, foram adicionados mais alguns tambaquis de 30 quilos. Então, assim, você tem mais chance do que você imagina de fisgar um verdão aqui e não somente isso, mas fisgar um verdão de 30 quilos. Sim, só nessa última soltura recente foram quantas peças? Registrados acima de 30 quilos foram 9. E mais alguns, no total foram quantos? É, no total foram 11. 11 tambaquis. É que veio um intruso na carga. Ah, é, né? Acho que é isso mesmo. Foi 9 tambaquis acima de 30 e 2 abaixo de 30 e teve um tambacu que é o intruso. O intruso, é. Já tem um nome. E os tambacus também, desses da média impecável, que eu tava conversando principalmente com o Iapa, Gil, que são pessoas que frequentam aqui há muito tempo, ele tava comentando comigo, né? Que esses peixes da média impecável, que são os tambacus antigos daqui do pesqueiro, né? É, sim. Até pouco tempo, por exemplo, há um ano, dois anos atrás, tinham vários de 28, 29 quilos. E agora tá saindo com bastante frequência também, né? Tambacus acima de 30 quilos. Olha, tem uma pergunta que o pessoal faz lá no Instagram, que a gente não consegue responder, que é quantos peixes de 30 quilos a gente tem aqui? E a gente não consegue catalogar. É porque tem muito peixe aqui, igual você tá falando da média, né? Que é os peixes que estão acompanhando o pesqueiro desde o começo, bem dizer, que tá com 30, tá com 31, com 32, e assim, a gente não consegue catalogar. Então a gente não consegue ter a noção real de quantos tambacus de 30 quilos tem. Mas assim, a gente tem alguns catalogados que pra gente são os extraordinários, que é, por exemplo, os pretão, que a gente fala que é os pérola negra, tem um pai do pérola negra aqui de 35 quilos, tem um pérola negra também de 32 quilos, tem o pai do lago que tem 35 quilos, que é um tambacu, tem os sete grandalhões que todos são registrados acima de 36 quilos, fora os grandalhões, tem um tambaque de 34, tem de 32, tem o próprio tambaré que tem 31 quilos, quando fala, tem os cria que tem 32, e aí a história é bem longa, é difícil dizer um número, assim, de quantos tambaques, tambacus, tem acima de 30 quilos. Eu vou falar pra vocês, galera, o Felipe jogou baixo essa média de 20 quilos aí, pelo menos eu tô falando da minha experiência, né, eu não venho aqui com tanta frequência, não vinha com tanta frequência por morar em Minas, né, mas eu, como eu falei pra vocês, é o terceiro dia que eu tô aqui seguido, a gente já perdeu as contas de quantos peixes de 24 e 25 quilos a gente pegou, 24 e 25, você tira, pô, dificilmente vai dar abaixo de 24 quilos, é impressionante, então os tambacus muito largos, muito gordos, o peixe come demais e, assim, realmente não dá pra ter noção de quantos, né, eu sei que são muitos, né, a possibilidade de um pescador vir aqui e ter a experiência de fisgar um peixe de 30 quilos é bem grande, né. Eu vou explicar uma coisa que eu só falei no offline e eu vou falar aqui a primeira vez no vídeo, né, que é explicar uma média impecável de como que nasceu. Uma média impecável surgiu quando eu me dei conta, de quando eu comecei a trabalhar aqui, que todo peixe fisgado eu ia registrar e eu já tava esperando um peixe de pelo menos 20 quilos, a verdade era essa, quando o pescador eu fisgava, eu ia registrar o filme com ele, porque eu já, eu esperava um peixe de 20 quilos, eu não esperava outro, eu não esperava um peixe, eu esperava um peixe de 20 quilos, não importava quem fisgar, podia ser qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer coisa, eu já esperava um peixe de pelo menos 20 quilos, aí foi quando a gente se deu conta da uma média impecável, o que que é uma média impecável, é, de 10 fisgada, 8 peixes vão ser acima de 20 quilos e vai somente 2, vai ser abaixo de 20 quilos. E beirando, né, muito próximo, se não tiver 20 é muito próximo, de 20 quilos. Felipe, passar aí, eu acho que pra gente ir finalizando o vídeo, isso daqui é uma pergunta que eu acredito que a pessoa acompanhando as redes sociais, ela vai estar muito mais bem amparada, mas passar rapidinho em questão dos sistemas utilizados, ah, aqui dá pra fazer uma pescaria de fundo, é só superfície, ou é só fundo, né, dá um geral aí de que normalmente a galera usa. Eu vou falar pra você o que eu considero o sistema indispensável, que não pode faltar de jeito nenhum, que pra mim é o pino pra baixo, o direitinho, o chicote curto. Pra mim esse é o sistema que todo mundo tem que vir no pesqueiro aqui e saber, mas não pesca, não pega somente dessa forma não. Aqui é um pesqueiro bastante amplo, você pode pescar com EVA, pode pescar com o pino pra baixo, pode pescar no fundo, pode pescar no estilo goiano, você pode pescar de várias formas, mas é lógico que tem os sistemas curindo do pesqueiro, que pra mim é o sistema pino pra baixo. É isso, daí vai variar muito de dia pra dia, de época pra época. Também, é uma questão de preferência, é uma questão também de referência, né, o pino pra baixo costuma sair bastante peixe dessa forma, também costuma sair peixes assim, na superfície, como o geléia de mocotó, que é uma das principais iscas, no EVA também, só que EVA é uma pesca mais complicadinha, uma pesca mais técnica, mas quem gosta de EVA e quem entende de EVA também tem ótima chance de pegar muito peixe aqui. E aí, como eu falei, acompanha o dia a dia do pesqueiro, que é cada isca doida que aparece aí, é banana, é goiabada com queijo... Eu acho que a gente vai conseguir explicar, eu passando sobre as iscas, as principais iscas que eu tenho aqui na minha cabeça, né, que por exemplo, geléia de mocotó. Geléia de mocotó é uma isca que normalmente o pessoal pesca na superfície, essa é a forma que mais teve resultado aqui, na superfície, eu diria 95% de resultado de geléia é na superfície, por mais que dê pra usar afundada. E geralmente, de que forma o pessoal pesca aqui? Geralmente pino com chicote de uns 3 metros pra 4, com geléia de mocotó e na superfície. O outro sistema é o com caramujo, que é uma isca coringa do pesqueiro que você encontra na beira do lago. É uma isca 0800. É, uma isca que você encontra na beira do lago e de que forma o pessoal costuma usar? Chicotinho pra baixo, pino, chicotinho pra baixo. Agora, a banana, tem uma turma que vem aqui, cara, que é impressionante o quanto de peixe eles pegam com banana de fundo. E é isso que é a coringa pra eles. Então, assim, eles usam banana o dia todo e de que forma eles pescam? No fundo. E aí tem uns caras que vêm aqui, que é os caras mais, assim, focados no EVA. Impressionante como os caras pegam peixe no EVA. É uma pesca técnica, que você normalmente não consegue fazer o dia todo porque o peixe não fica subindo o dia todo. Tem momentos que ele sobe, às vezes menos, às vezes mais, às vezes não sobe. Mas nos momentos que ele sobe, esses pescadores conseguem sobressair e também pegar o peixe com o EVA. Então, por isso que eu tô com o leque aqui. Isso que eu passei são referências. Tipo, geleia na superfície com caramujo pra baixo. Antena na superfície. Banana de fundo. Banana de fundo. Então, todos os sistemas vão depender, como o Felipe falou, do que você mais gosta, do que você mais acredita. E do dia, né? Do que o peixe vai estar querendo comer. Esses dias agora que eu tô aqui mesmo, né? O peixe não tá querendo tanto a isca pra baixo. Você falou, tem bastante gente usando caramujo, usando girino, usando outras lagostim, outra camarão. E o peixe, agora, nesses dias que eu tô aqui, o que eu mais observei que o peixe quer é a ração. A ração, né? O momento que ele tá comendo, ele tá comendo a ração. Então, acaba com o EVA, a anteninha acaba sendo a isca mais produtiva. Mas isso daí varia muito de um dia pro outro. Aí tá mais a importância disso, de acompanhar no nosso Instagram, porque essas coisas você acaba se atualizando. Isso. Exatamente. Pessoal, eu acho que é isso. Acho que ficou um vídeo bem completo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que um peixe que a gente pode acrescentar aqui, que é um peixe recente pra nós. Mas acho que é importante falar dele também, porque ele vem numa crescente interessante, que são as majestosas. Que são as pirararas. As pirararas. As pirararas, elas ganharam força aqui no pesqueiro. Então, você falar que vai vir aqui no pesqueiro por conta das piras, hoje em dia, a gente recomenda o nosso pesqueiro, pra quem quer pegar a pirarara, pra quem quer pegar a primeira pirarara. E assim, a verdade é que tem muita gente vindo aqui no 3 e tendo o sonho de pegar a sua primeira pirarara. Dedicado pra elas mesmo. É. Às vezes o cara nem vem no foco da pirarara. Mas quer pegar a primeira. Não, tipo, ele vem no foco, de repente, pegar um tamo, um tamo aqui, mas ele não acha ruim de pegar uma pirarara. Sim. Então, quando sai uma pirarara, ele fala, pô, foi a primeira vez que eu peguei a pirarara. Então, é como se o cara, tipo, não tava esperando pirarara, mas por coincidência pegou uma pirarara e aquele é o estralo dele. Caraca, que peixe incrível. Que peixe legal. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção na pirarara também, porque talvez há 5 anos atrás não, mas hoje em dia, a gente pode falar de um Três Irmãos de pirarara. Sim. De um Três Irmãos que também é um lugar pra se pegar a pirarara. Não é à toa que vem muita gente lá do Sul, Santa Catarina, Curitiba. E um dos principais peixes dele, talvez é o principal peixe deles de lá, porque lá é uma região fria, é tão difícil ter pirarara. É justamente a pirarara. Então, ele vem, assim, desejando, tipo, muito a pirarara. Inclusive, eu até fiz um vídeo de um pescador que veio lá de Santa Catarina. Ele pegou a primeira pirarara dele que ele chorou, mas chorou, chorou, assim, de emoção. Ele entrou na água, então aquele momento pra ele foi mágico. Tipo, pegar um peixe de 38 quilos, 39 quilos, de 30 quilos. Sabe? Não, pra ele pegar aquela pirarara que ele devia ter seus 20 quilos, aquele ali pra ele foi, assim... Já foi o auge. Podia parar a pesca ali, que pra ele ali tava tudo resolvido. Sabe? E acho que um outro detalhe também é que o Três Irmãos, ele tá vindo em uma constante. Ele sempre tá evoluindo. Pode não evoluir, assim, mas ele sempre tá evoluindo devagarinho. Antigamente não se falava de peixe de 30 quilos aqui no Três Irmãos. Hoje em dia... É uma referência no estado de São Paulo. Não tem como não falar de peixe de 30 quilos aqui. Antigamente não se falava de pirarara, mas hoje em dia não tem como falar de... Não tem como não falar das pirararas. Porque elas mesmo por si só falam, né? Antigamente não se falava de um peixe de 40 quilos. Mas recentemente saiu um tambaqui que foi registrado com 40 quilos, e que pode dar início a uma nova era aqui no pesqueiro, que é a era dos peixes de 40 quilos. Então, assim, existe muita coisa que pode crescer aqui no pesqueiro, porque o pesqueiro tá assim, ó, em constante evolução. E esse, pra mim, é o nosso compromisso. É o compromisso de estar em constante evolução. De não parar nunca. Inclusive a gente esqueceu de falar uma coisa, que agora tem o playground. Tem o playground, exatamente. Uma coisa que a gente não tinha antes. A gente sabe que talvez não seja o pesqueiro pra você vir aqui com a sua criança. Talvez não seja, mas você tem um filho, você pode agora trazer seu filho. Talvez ele não fique o tempo todo com você na beira do lago, mas agora ele tem um playground aqui que, nossa, ontem a criançada tava fazendo a festa aqui, cara. É um gramadinho sintético aqui na frente, depois eu coloco umas imagens aí pra vocês verem. É algo interessante, porque é algo que tava realmente acontecendo ontem. Crianças, muitas crianças estão se interessando pela pesca. Só que às vezes quando der aquela parada, o peixe fica mais quieto, a criança não tem tanta paciência pra ficar ali. Então ela tem a opção de sair dali da beira do lago, vem, se interte com o playground, brinca com outras crianças, joga bola e tal, e volta a pescar. Então é algo que é um auxílio, vamos dizer assim, pros pais, né? Porque às vezes o pai vem com a criança, a criança não tem tanta paciência, às vezes ele tem que ir embora, porque a criança não tem outra opção. Exatamente, não tem mais o que fazer, né? Porque a pesca a gente sabe que é muito isso, né, cara? Às vezes não tá no melhor momento da pesca e a criança fica um pouco impaciente, né? Mas agora tendo um pré-grade aqui, a criança ficou impaciente no lago, ela vem aqui, brinca e se diverte, pá, e aí daqui a pouco tem mais algumas crianças aqui, se junta e vira uma festa. Aí realmente tava uma festa, a criançada aqui ontem tava mil graus. É isso, eu acho então, né? Acho que dá pra gente fechar. Eu acho que é isso que as pessoas podem botar na cabeça quando falar de Três Irmãos. Porque o Três Irmãos é um pesqueiro que tá em constante evolução. Não tipo assim, daqui pra lá, mas assim, ó. Degrau por degrau. Degrau por degrau e assim, a gente escuta vocês. É que a gente não consegue atender todo mundo prontamente, ah, mas tem que melhorar isso, melhorar aquilo. A gente tá ouvindo vocês, a gente tá ouvindo, a gente não... Não tá ignorando, né? Não estamos. É porque às vezes não dá, mas se você pegar o pesqueiro de alguns tempos atrás e olhar agora, você vê que a gente tá indo, está indo, está indo, está indo, e esse é o nosso compromisso. É ficar, se manter em constante evolução. Bacana demais, Felipe. Muito obrigado. Valeu, Iago. Espero que vocês tenham curtido. Acho que depois de um vídeo desse, principalmente pra quem tá assistindo até agora, é porque você gostou do vídeo. Lembrar de se inscrever no canal. É uma maneira de você receber uma notificação assim que eu postar um vídeo novo. É uma maneira de me apoiar um pouco também. É, sim, com certeza. De retornar, retribuir. Se inscrever, deixar um comentário, uma curtida, se esse vídeo te ajudou, deixa aí um comentário. Tá bom? Vem pro Três Irmãos, quem ainda não conhece, eu garanto que você não vai se arrepender. E tudo, eu assino embaixo em tudo que o Felipe falou aqui. Tá em constante evolução. Como eu falei pra vocês, não é um pesqueiro que eu vinha com tanta frequência por eu morar em Minas. Tá muito distante. Eu vim aqui há três anos atrás e hoje eu posso vir e falar pra vocês que realmente essa evolução tá acontecendo. Às vezes uma pessoa que vem de fora e fica tanto tempo longe, acaba tendo ainda mais esse impacto das mudanças. Às vezes você que tá aqui dentro, como as mudanças são aos poucos, quando você falou, você não consegue ter tanta essa noção da evolução. Mais uma coisa que a gente não falou, mas passar bem rapidinho, aqui tem uma lojinha bem completa, boia, linha, anzol, iscas, né Felipe? Sim, sim, sim. Então se você vir e precisar de alguma coisa, tem a lojinha que a gente atender. É, eu digo, é salvo o pescador. É, salvo. Você esqueceu o anzol, esqueceu o isca, esqueceu o boia, esqueceu... A vara de pesca também não. Mas esqueceu linha, boia, anzol, isca, a gente atende aqui na nossa lojinha. Isso aí, com preço bem justo. Só pra vocês terem noção, eu tô olhando aqui uma servadeira 20 reais, vocês sabem que tá mais barato que muitas lojas por aí. Beleza? É isso. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu.